Só estou trabalhando Levanta, levanta na moral Por que senhor? Levanta na moral, sai fora Por que? Sai fora, coloca a mão para trás Mão para trás na moral Solta, vem, vem Coloca a mão para trás Mão para trás A mão para trás Coloca a mão para trás Segura, segura Segura, segura Fica de boa Fica de boa Fica de boa